Muzi Box, versão brasileira sem download. Agora vira bem devagarinho, só um pontinho mais pro lado. Pode vir pro papai! Medição de colecionador da Pet Burger de Pelúcia. Ai, da próxima vez eu consigo! Ah, cê tá viciado, Muzi. Essa máquina é a maior enganação. Vamos gastar nossas moedas numa coisa que vale a pena, como cheques de açúcar com cobertura de açúcar. Pox, hoje o açúcar vai ter que esperar, porque eu e a garra temos contas a acertar. Por quê? Por quê, Pet Burger de Pelúcia? Eu ainda tenho algumas moedas aqui. Vamos afogar minhas mágoas em shakes de açúcar. Dois shakes de açúcar com cobertura de açúcar! Termo de responsabilidade, caso aconteça alguma coisa com vocês. Eu não quero ser processado de novo. Muzi, olha lá! O guia sobre a gravidade das máquinas de garra? Ah, mas com o que a gente tem pra comprar o guia e os shakes? Ah, tá tranquilo. Minha dose de açúcar pode esperar. Cat Box, você é mais doce que os shakes de açúcar com cobertura de açúcar. Ah, acho que não. Aqui diz que a coisa mais importante de que você precisa é paciência. Ai, caralho! Parados aí! Não podem escapar da justiça! Da garra! Quase conseguiu dessa vez! Sai fora, cara! Essa máquina é a maior enganação. Tchau! Tchau, yani. Tchau Tchau Tchau.